E aí gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar de mais uma aula diferente que não é ensinada em aula presencial. E a Escola de Artesanato, sempre saindo à frente, está trazendo mais esse curso para o seu aprendizado. Na comodidade da sua casa, dia e horário ao seu tempo. Aumente o seu conhecimento e faça disso uma fonte de renda lucrativa. Estamos oferecendo dois cursos com média de uma hora a cada curso. Valor dos dois cursos, do Galo e do Pavão, por apenas R$ 20,00. Se é do seu interesse, entre em contato pelo WhatsApp 0819 9536 5081. E para entrar na nossa escola que já tem 10 cursos, também entre em contato aqui pelo WhatsApp. Veja a demonstração dos cursos. E aí, quer vender mais e com preço justo? Quer ser diferente? Quer aprender o diferente? Quer surpreender você e seus clientes? E tudo isso sem sair de casa? E disponível ao seu tempo? A sua florista pensando nisso, criou a Escola Profissionalizante. Que você só tem vantagens. Sorteio mensal de 5 frisadores à sua escolha. Sendo 5 alunas sorteadas com 1 frisador. Desconto de 15% na compra de frisadores de boa qualidade e com garantia. Aulas práticas de pintura em geral. Montagem de flores. Montagem de arranjos. Palestras. Assessorias em vendas. E aulas com outros tipos de artesanatos que não sejam flores. E dicas importantes. Exclusivo para você que faz parte da Escola Profissionalizante. Tudo isso com aulas online, detalhadas passo a passo, disponível ao seu tempo, com preço acessível a todos. Compre seu curso, vídeo, aula, seja nosso parceiro e faça a diferença. Isso é Suflorista. Aulas com 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 aulas Transcrição e Legendas Pedro Negri